Como vai? Meu nome é Soray da Molina Arendelle. Explicação Proverbio 95 Salmo não está focada em capítulo aqui, riba domínio próprio. Nós me acerçamos com a atua de uma situação que está apresentada, com a palavra que está calma e alma e ser de gente. Agora nós vamos fazer a atua de uma situação. Vamos suavizar uma situação de pleito e reduzir a tensão. Nós vamos fazer a atua de uma amada. Vos e a verdade. Escolhe para contestar algo e o que está a contestar. No papia pa loco. E dê um comentário riba turcos. Escucha. Contesta se está necessário e útil. Dê um capítulo aqui. Bota a senha de importância de humildade. Valor para buscar consejo. Consecuencia de maldade. Sabedoria. Cota um bendição. E de vida. Sua natureza. Nos mestre está consciente de perspectiva. Tem com a nossa vida. Adem. Felicidade tem de ver com plânia. Busca consejo. Trabalho honra. E duro. Justiça. E valor. E valor. E valor. E valor. E valor. A verdade. O que está a riba. Na éxito. E na felicidade. Na lo riba. Na destrucción. E condenación. Então, nós vamos aplicar a sabedoria aqui com o salmão de nós no Proverbio 15. Então, nós vamos aplicar a sabedoria aqui com o salmão de nós no Proverbio 15. Então, nós vamos aplicar a sabedoria aqui com o salmão de nós. Então, nós vamos aplicar a sabedoria. Então, nós vamos aplicar a sabedoria aqui com a sabedoria. Então, nós vamos aplicar a sabedoria. Então, nós vamos aplicar a sabedoria. Para o quanto? Nós vamos aplicar a sabedoria. Então, nós vamos aplicar a sabedoria. para o qual está bom, justo, recto, puro, transparente e verdade em Deus. Disfrutad a jornada.